Convidamos para receber a homenagem a Associação Sul Cupira, representada pelo senhor Sérgio Ribeira de Oliveira, nosso amigo Porta Dela. A Associação Sul Cupira foi fundada em 2013 pelo seu presidente Sérgio Ricardo Ribeiro de Oliveira, conhecido no Jardim Peri como Porta Dela. Ele nasceu e cresceu na comunidade e vivenciou as dificuldades geradas pela expressão da questão social. Com o passar dos anos começou a realizar ações voluntárias com grupos de amigos, que resultou na criação da associação. A Sul Cupira desenvolve trabalhos nas áreas assistencial, promocional, recreativa, educacional para crianças, adolescentes e idosos. Também exerce importante papel de articulação entre a comunidade e o poder público e segue na luta contra a desigualdade social. Por esses todos os motivos, recebe a homenagem, representando a Associação Sul Cupira, Sérgio Ricardo Ribeiro de Oliveira, nosso amigo Porta Dela. Obrigado. Obrigado.